Tempranaque é minha, é uma boa mais linda. Tempranaque é minha, não adorou mais ninguém. Tempranaque é minha, não adorou mais ninguém. E fiz malmar sem filar. Abre-te, este é o meu pãozinho. Fiz malmar sem filar. Eu levo tudo. Tempranaque é minha, não adorou mais ninguém. Eu levo tudo. Em terra não fica nada. Eu levo Deus que é meu amigo. 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 Amém. Amém.